Tudo ok? Olha, aqui começa mais uma live solidária aqui do Mercado das Pugas de Curitiba. Essa é de número 60, com a ideia de contribuir, solidarizar, influenciar você também a essa atitude que é de muito bom grado à sua cidade aí curitibana e também à sua cidade aí. Mostramos o cachorrinho porque você pode passear aqui com o cão. Pode vir aqui. Aqui o cachorrinho é bem-vindo. Se você não tem onde passear com ele hoje, aproveita. A loja está aberta até às 5h20 hoje. Hoje é sábado. Estamos na Avenida Silva Jardim, número 57. E no centro de Curitiba tem um estacionamento em frente à loja. Se você tem um cãozinho, traga. Pode deixar soltinho aqui. Olha, até hoje não teve um cão que tenha feito arte aí não, viu? Acho que eles entram comportados, se comportam aí dentro. Como é que é o nome do cachorro mesmo? Niki. Ah, essa aqui é o Niki, tá? Eu tenho o meu shih tzu também, é o Max. Ele de vez em quando vem aqui. Bem, olha. Então, pode trazer o seu também. Bem, gente, a ideia aqui é mostrar para você o Mercado das Fugas de Curitiba. Fazer a nossa atitude solidária, que é a contribuição que o Mercado das Fugas oferece, né? Esse número 60, com a intenção de agradecer aos clientes que nos visitam, aos clientes que nos compram. É uma loja com 3 mil metros quadrados e mais de 100 mil itens. É uma forma aí de proporcionar a quem nos assiste também oportunidades de negócio, cultura, lazer e uma conversa aí com a sua cidade. O objeto de hoje que será oferecido e vendido pela melhor oferta é essa bailarina, centro de mesa, doceira. Ela é muito semelhante a uma marca, não achei a marca aqui, mas ela é em banho de prata, pesada por sinal, hein? E da St. James, pois da mesma residência que compramos, veio muitas peças da St. James. É uma peça inglesa, em banho de prata. Vou deixar mais perto um pouco aí, apesar de ser uma peça grande, né? Uma doceira, jardineira, alguns chamam também. Bom, ela é muito bonita em banho de prata. E de 10 em 10, aí nós vamos fazer o primeiro valor que abra aí para o sorteio. Lembrando que hoje, em vez de nós fazermos um sorteio de um produto, em cima vai ser um voucher de 150 reais em consumo. Então, basta dizer, eu quero voucher, eu quero voucher, a sua cidade de onde está falando, já está valendo. Essas são as empresas, as instituições que, aqui junto conosco, né? De alguma forma, auxiliam a sua cidade. A Paciene, que é Crianças com Câncer, a Nova Terra, Pequeno Príncipe, que é o hospital, o Reencontro, que temos uma surpresa hoje com ele aí, que é o Marcelo, que está no seu quinto aniversário, atuando no auxílio do Reencontro de Crianças com as suas famílias. A sua maior amiga, o Junta Mais, que também é lá da Thais, faz um trabalho comunitário muito bonito. E o amigo do HC, o Sr. Giacomassi, o Brindene Giacomassi. Vai ter uma corrida aí logo em novembro, convido vocês a participar também, a auxílio a todos. Bem, então, pessoal, este é o objeto de hoje, que será aqui a contribuição do Mercado das Bulgas, algum valor que seja, oferecido depois no sorteio aqui para essas instituições. Enquanto isso, nós vamos passeando, conversando, perguntando de onde você está, de uma cidade que você está falando, participando do Eu Quero do voucher, são R$ 150 de voucher hoje, para você consumir na loja. Em qualquer momento aí que você, um presente para si ou para alguém, pode utilizar. Gente, esse aqui está pesado hoje. Não é que esteja pesado, é que realmente este aqui deve pesar uns 5, 6 quilos essa peça. Dá para fazer um bicho. R$ 100, do Flávio. Oh, Flávio, muito obrigado. Obrigado por abrir aí, Flávio. Quem dá mais um pouco aí? Mais uma oferta, quem sabe, né? Tem bastante gente dizendo Eu Quero. Olha, que legal. E tem mais uma forma de contribuir, que é compartilhando a live, né? Isso, se você puder fazer um aviãozinho para alguns amigos que gostem disso, é legal, hein? O Rubici Machado está perguntando hoje, tem brinde? Tenho, o brinde é um voucher de R$ 150, que hoje é o sorteio. Basta dizer Eu Quero, voucher. R$ 110, a ILE. ILE, obrigado. É nova aí no grupo, aí na live, né? Mas vamos lá, vamos passeando. Obrigado. Então, é um centro de mesa de cento, deve ter aí uns 5, 6 quilos. Tudo bem? É um todo de vidro trabalhado, ó. E, como me parece, a marca pode ser Sun James. Uma peça que vale muito mais do que isso, mas vamos lá. Vamos contribuir. R$ 150, Flávio. Flávio, muito obrigado, Flávio. Agradeço, viu? Rubici, Eu Quero. Ótimo, já está participando. Quero mostrar um pouquinho dos itens que temos aí para oferecer, que provavelmente traga também algumas memórias, que tragam a tona. Vamos dar um passo para trás ali. Quero mostrar aqui o que chegou. Vamos aproveitar aqui, ó. Aqui é a abertura da loja. Começa por aqui, na Avenida Silva Agilha, Jardim número 57. São 3 mil metros quadrados. E todos os dias vão chegando itens. Olha que interessante. Chegou agora há pouco. Para quem é advogado, chegou essa escultura da Justiça, em resina. Muito bonita. Logo, logo, eu já tenho o preço dela. Olha, bonita. Está bem? Daqui a pouquinho a gente fecha preço. Então, esse é o balcão de recepção. Aqui temos esse, também chegou hoje de manhã. Ontem, final do dia. É um baúzinho, uma mini cômoda com gaveta, estilo baile. Olha esses espelhos, que bacana, gente. O Otto disse que veio aqui e estava fechado. Puxa, Otto. Então, o nosso horário é das nove da manhã às seis da tarde, durante a semana, segunda à sexta e sábado das nove às dezessete horas. Hoje ainda dá tempo. Se você estiver por perto aqui, aproveita e vai tomar um café, fazer um passeio. Já tem bastante gente para você. Dá uma panorâmica, por favor, Aleito. 160 da Ile. Ile, obrigado, Ile. Realmente é especial. É uma peça que vai fazer diferença aí na sua decoração. Olha lá, temos algumas crianças. Que legal. A gente gosta muito que venha a criançada aí, porque a ideia é essa. Fazer o propósito nosso é recuperar a valorização da tradição, dos costumes, a unir as famílias. E aqui muito disso acontece. 200 do André English. Olha, André, como está? Tudo bem, André? Olha que bonita. Realmente especial. Uma bailarina aí, banho de prata. 190 da marca St. James. Entrou o lance agora do Flávio de 190. Mas já tinha entrado um de 200 do André. Então tem que superar lá, André. Obrigado, hein? Olha, todos os dias vão chegando itens que fazem história para alguém e novamente para fazer outras histórias aí na sua casa. Então são diversos espelhos de baile. E ainda não temos os preços. Logo, logo a gente já vai lançar. Mas se você tem interesse, já vai mostrando aqui que logo, logo a gente já responde, tá? Olha, tem cristaleiras. Tem porta-vinho. Olha que legal. Esse aqui também é muito bacana. Um suporte para 10 garrafas de vinho. Cromo. Chegou hoje também. Não tem o preço ainda porque chegou. Logo. Recente. Mas dá para você já perceber como é tão variado é. Vamos passear um pouco mais aqui na frente, próximo do caixa, para mostrar aí a diferença de itens e o quanto variado é. Olha, tem esse parzinho de vasos aqui, vermelhos. Tudo bem? Palavra-chave, vaso ou vermelho. Aqui. O joguinho fica por R$ 90,00 as duas garrafinhas. Barato, né? Bem em conta. Aqui também, tem essas taças. Taça em vidro vermelho, vitral colorido, né? E vejam, trabalho artesanal. Esse aqui está por R$ 80,00 as duas taças. Também muito em conta. Olha esse divã aqui bacana. Também divã muito confortável. Está por R$ 770,00. Vamos fazer a palavra-chave aí de R$ 600,00 no divã. As almofadas só é para decoração. Não faz parte, tá? É só para você. Aqui para o G fez a composição aí. É muito variado o estoque. Tem até máquinas fotográficas, olha aí. Para decoração ou até para uso. Essa é uma Instax, daquelas que sai a fotografia. Ainda não tem o preço, chegou hoje. Olha essas bailarinas que legal que chegaram hoje também. Este aqui também foi comprado na Vila Sierra. Esse parzinho de vasos. Muito bonito, né? Olha essas bailarinas. Quem gosta de decorar as vitrininhas de casa ou tem alguém para presentear que dança, olha que legal. Este é da Montepierre, que é uma porcelana espanhola. Bacana, bonito, né? Então. Bem, vamos passear um pouco mais. Vamos aqui ao meio da loja. Ronaldo, muito obrigado. Agradeço novamente pela visita aí. Tchau. Tchau, até logo, tá? Agradeço para trazer os amigos aí. Tchau. Olha aí, vem criançada. Marcelo, vamos chegar ali, vamos conversar. Quero apresentar aí o Marcelo. O Elias, com as coisas da data. Então, Elias, logo, logo temos aí a Giovana. E ela vai lhe responder dizendo o conteúdo, inclusive, valor. Quero motivar ainda, quero aproveitar o Marcelo que está aqui também, que ele nos auxilia. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Obrigado. Você vê que todo este mês nós estamos fazendo outubro rosa. A mesa rosa, o laço rosa, promovendo aí o câncer de mama, mas não é só isso. É a saúde da mulher, né? Sim. Como também vamos auxiliar, nós fomos convidados pela associação comercial para fazer o novembro azul. Olha que lindo. Só que está aumentando essa intenção de saúde, não só da mama, como aconteceu aí, que as mulheres vão para fazer o exame de mama, já aproveitam e fazem o exame de diabetes, já fazem o exame de depressão, já fazem uma série de exames. Então, é essa a intenção, fazer a saúde da mulher. Então, a gente está aqui, através da deputada Maria Vitória, que nos auxiliou, promovendo as camisetas. Inclusive, ela nos deixou alguns informativos para auxiliar. Isso aqui é um para você levar lá para as suas amigas lá que precisam. É um toque, é um detalhe que vai fazer a diferença. Você pode colocar o encontro lá? Ele fez o quinto aniversário e também foi sorteado na live anterior. Agradeço por participar, por a gente trabalhar juntos nesse teu trabalho que você, há muitos anos, já está fazendo. Eu queria que você explicasse um pouco qual é a tua atitude, qual é a ação que você faz. A gente quer agradecer ao Mercado das Pulgas, pela colaboração, por engajar nesse momento tão importante, por uma causa que também impacta na vida social de todas as pessoas. A Reencontro, eu especificamente, trabalha com crianças que estão aptas para adoção. Aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que são tiradas das suas famílias por N situações, na maioria por situações extremamente de violência, e dessas violências eu posso citar uma das maiores, que são a violência sexual, que acontece geralmente dentro de casa. O Estado intervém nesses casos e tira essas crianças para proteger. O trabalho da instituição é esse, reinserir essas crianças em família substituta, que é o que todo mundo conhece por adoção. A Reencontro promove o curso de preparação, a adoção na comarca de Araucária, e faz diversos eventos proporcionando visibilidade para as crianças que estão em situação de acolhimento, para que elas sejam novamente inseridas em uma família. A Casa de Acolhimento, o sistema, o Estado, o município, fazem o trabalho deles. Mas uma Casa de Acolhimento, já falo, é uma casa, não é uma família. Por mais boa estrutura que tenha, o que a criança precisa? De uma família. E a Reencontro trabalha incansavelmente, tanto no Paraná quanto em outros estados, para conseguir família para as nossas crianças. Que belo trabalho, bonito isso. E olha, eu agradeço por estar, nós, por pequeno que seja o nosso trabalho, Enquanto Bilton, o grande trabalho que faz, a gente agradece por poder estar ali, de alguma forma, auxiliando. Nós estamos aqui colocando o Instagram dele, para que você compartilhe, para que você também, ali, incentive o trabalho, que é muito importante. Não é só o valor, né? É a motivação, a percepção, interação com as pessoas, que ali também não é ele, somente é ele, mas é um grupo que faz isso acontecer. É que nem aqui. Aqui tem o Ronaldo, tem muita gente que se envolve para que possa isso aqui tomar vida e dar continuidade. E gostaria de fazer uma... Puxa, você pega a plaquinha que eu deixei lá na frente? Mas aqui está bom, aqui está bom. Queria mostrar uma coisa... Já, só um segundo, tem umas perguntas pedindo alguns itens. Você fala que todos vão ser respondidas? Todas as perguntas que estão sendo feitas aí serão respondidas já em breve, a Giovanna e outra equipe lá vão responder daqui a pouquinho. Tem palavra-chave para a gente fazer aí, que a ideia também é promover negócio, fazer isso acontecer, né? Tem o voucher de R$ 150,00 aí, que basta dizer eu quero, e você já está ganhando, quem sabe já é o sorteio. E tem essa peça aqui maravilhosa, que está em R$ 200,00 ainda, né? Pode pedir alguma coisa para perguntar o seguinte. Esse link aqui entrou bastante gente sobre isso. Que legal. Então, aqui, essa é a peça da Live Solidária de hoje, que o Marcelo recebeu na outra vez, foi R$ 270,00, se eu não me engano. Mas isso continuamente, a cada mês, tem sido aí premiado e auxiliado, né? E a intenção é assim, porque no que seja, se você quiser ajudar ele também diretamente, está ali o Instagram dele. Então, temos até agora R$ 200,00, essa bailarina St. James' em banho de prata, maravilhosa. Veja como é pesada, Jorge. Pesado mesmo, gente. Pesado mesmo. É pesada, né? É uma peça importada, que a ideia é levantar o máximo de valor para auxiliar o próximo, como auxiliamos aqui o reencontro, como auxiliamos os outros. Fizemos uma análise ontem, e foi assim, uma coisa que aos poucos foi tomando forma, a Salário Solidária. E se analisar todas as instituições, todas as empresas que aqui, Ação Entre Amigos, que participam, todas têm uma forma de contribuir à sociedade. O reencontro, como acabamos de responder aqui, né? Ação Mua Amiga está fazendo ação hoje, já vão mostrar o tamanho da ação e o quanto de volume de dedicação isso é promovido. Olá, Nova Terra, também em contraturno. Todos eles contribuem de alguma forma ao meio social. Isso é muito bacana. Mas quem ajuda não é eu, é você. Você contribuindo algum valor aqui, somando para que possa alguma delas ser premiada e dar continuidade. Além de que o convite é que vocês entrem, cada um desses instagram deles aqui, conheçam o trabalho. A gente vive seguindo, jogando futebol, ator e outras coisas. Por que você não segue, então, uma ação solidária ou contribui ali de alguma forma? Isso é bacana, né? Com certeza. Marcelo, muito obrigado. Agradeço pela sua vinda. Se deslocou lá de Aralcária para vir até aqui. Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Seu tempinho. Mas eu fico aí na expectativa. Toda vez que vier a Curitiba, por favor, toma um café conosco aí. Obrigado a todos vocês também, hein, gente? Tá certo. Muito obrigado, tá certo? Bem, pessoal, até agora. Só alcança ali, por favor. Aí, obrigado, Marcelo. Olha. Vem cá, amigo. Vem cá que eu quero mostrar quem foi que ganhou a última live do sorteio. Sabe que essa vez aqui temos um sorteio de R$ 150, né? Você já pode participar de novo. Ele que ganhou a última. Com certeza. E por minha surpresa, quem apareceu, o Victor, lá, foi o filho da Sandra, que disse que desde a primeira live, desde hoje é número 60, e está sempre tentando, né? Conta pra nós aí, como é que está aí, sim, doutor, acompanhando. Dessa aqui que é a peça que ele ganhou. Uhum. Esse objeto vai ser usado aonde mesmo? Você estava falando pra mim lá? Vai ser na minha futura casa. Quando eu conseguir minha casa, eu vou colocá-la. Deixá-la. Vai ser o primeiro objeto da minha futura casa. Que bacana. As tentativas do sorteio era você e quem? Você e minha namorada. Olha aí. Futura esposa. Futura esposa, que já está aqui no Moral junto. É, legal. Todo sábado a gente estava lá na live. Que bacana. Muito obrigado por você estar participando, auxiliando. Uhum. E ele ainda pra nós é muito interessante. Sanda Prata, Sandra. Sandra, vem cá, Sandra. Vem cá, mãe corujo. Ela faz parte da Arte Restabilidade, que nos auxilia contribuindo aí, promovendo a vida útil dos objetos. Né, Sandra? Uhum. Fala um pouquinho aí. Ele sempre foi acostumado, né, a ver a mãe dele trabalhando com objetos antigos, né, então ele sempre gostou disso, né, então sempre achou bonito, sempre gostou, então desde o começo que começou esses sorteios, tá ele e a namorada lá. Que legal. Ele e a namorada, a Emily. Então sempre ali, mas não só pra ganhar, porque eles gostam desse mundo aqui, eles gostam disso aqui. Então não é só pra participar, só pra ganhar alguma coisa. Porque eles gostam disso, então... E eles estão sempre... E ele e dele falou, ó, esse aqui vai ser a primeira peça da minha futura casa. Então... Legal. Doutor Hugo, muito obrigado. Leva ali, que lá que vão ir pra lá, pra você, pra chegar inteira lá e você guardar pra futuro. Né, Sandrinha? Muito obrigado. Obrigada, obrigada a vocês, viu? Precisando de serviços aí de restauro, a arte restabeleira com a Sandra, que é a pessoa indicada a fazer. Depois você mostra o aparador que eu acabei de trazer hoje também. Nós vamos chegar lá e vamos mostrar. Ótimo. Obrigado, Sandrinha. Obrigada. Bem, pessoal, nós temos até agora 200 reais. Se alguém já aumentou um pouquinho a oferta, vamos lá. 200 reais nessa ciranda, ou alguns chamam de doceira, ou bailarina, né? Em banho de prata da marca São James. Aqui é um vidro trabalhado, extremamente pesado. Até o momento, 200, né? E também, se você disser eu quero, tem um sorteio de um voucher de 150 reais pra consumo na loja. Aproveite, aproveite que hoje tá melhor que o outro presente. Ele ganhou um cristal. Hoje é 150 reais de verdade. Quanto mais participa da live, mais sorte tem, né? É, exatamente, viu? Ele participou algumas e ganhou. Ótimo. Qual é o nosso próximo assunto lá? Ah, legal. Vamos mostrar lá, por favor. Vamos mostrar. Olha, a senhora Graciele, ficou muito bonita. Obrigado, comprou a mesa aqui conosco, fez a decoração. E veja, reinseriu um objeto que estava aqui. Ela era em cerejeira, fez um trabalho de pintura dourada. Olha como ficou lindo. Um especial. Que trabalho bonito que ficou a frente. Perfeito. As caixinhas também, né? As caixinhas também, legal. Olha aí. Ah, a Romy, que é a nossa... Ela é uma decoradora, designer de interiores. E, Romy, muito obrigado. Tem trazido algumas amigas pra aqui decorar a sua casa. Aqui foi a escrivaninha, o sofá. Bem, tem muitos artigos que podem estar aí, que fizeram parte das compras anteriores aqui. A ideia é essa. Promover a sustentabilidade. Que você conheça um pouco desse mercado, que a intenção é contribuir de alguma forma social, cultural, ambiental, que o mercado das fugas aqui se inicia. Ah, tá. Vamos, aguarda um pouquinho que nós vamos fazer umas palavras. Ah, estamos em clima natalino. Tem muitas peças de Natal aqui, peças de 25, de 15, de 25 reais. Olha, estas meias estão por 65 reais. Olha, 65 reais as meias. São bordadas em lã. Olha que bonito. Essa aqui também. Então, tem peças aí, muito bacana. Este papai melzinho aqui, tá por 30. Esse aqui também, 25. Veja. 30, 25. O potiche por 20. Olha, outra meia aqui, 65. Olha que meia legal essa aqui. Toda bordada e tem aqui como se fosse uma pele, ó. Por 65. Essa aqui também, 65. Essas duas são importadas. Aquela lá é nacional. Bacana, né? Isso é legal, hein? Olha, o que temos mais aqui? Vamos passear para o lado de cá. Vamos mostrar o que temos para oferecer em palavras-chave para vocês. Por favor. Lembre que hoje tem um voucher de 150 reais. Basta dizer, eu quero. E esta peça hoje está pesada aqui para mim. É uma doceira em banho de prata. As três prateleiras. Você colocar os doces, as frutas. É uma bela peça que vai decorar aí a sua casa. Vamos fazer algumas ofertas aqui para vocês. Olha, temos esse potiche de cerâmica. Está por 45 reais. Ele tem um nacarado. Ele parece um craquelado, filetado em ouro, como você está vendo aqui. A etiqueta está em 45 reais. Vamos fazer 35 reais aí o valor dele, tá? Palavra-chave, vaso. Aqui tem mais. Porquinho, da Imaginarium. Está por 30. Palavra-chave, porquinho. 20 reais. Vamos mais aqui. Vamos pensar aqui mais. Você pode presentear algumas coisas aí. Porque aqui tem muitos objetos também para seu namorado, sua esposa. Tem bastante opção. Esses quadrinhos aqui estão de 2 por 50. Tem uma sequência diversa. Olha aí, olha que bacana. Vamos lá, pessoal. Olha, a São Mão Amiga está fazendo um cozinhaço aí na frente. Vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, para mostrar que realmente as coisas funcionam. Parabéns aí. Olha aí, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? O juiz já me ligou, me dando o olho. Eita, vou então. Olha lá, como vai. Tudo bem? Obrigado. Olá. Tudo bom? Obrigado. Poxa, obrigado. Eu agradeço. Um agradecimento aí em nome da São Mão Amiga, ao Mercado das Pulgas, na pessoa do Jefferson, que nos ajuda todo dia a fazer a diferença na vida das pessoas. Poxa. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de rua, situação de maus-tratos, descaso, abandono. E é a tua ajuda que contribui a fazer com que a coisa aconteça. Muito obrigado em nome da ação. Então, Deus abençoe vocês. Que vocês continuem sendo essas pessoas de coração que faz e olha pelo próximo. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Olha, nós agradecemos por participar da ação de vocês, Soledadio. Olha quanta gente envolvida aí. Olha, vamos olhar aqui dentro do carro a quantidade de marmitas. Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos abrir aqui para mostrar. Olha lá. Todas essas caixas estão ainda com marmitas, tá? Um almoço que a gente faz com a contribuição de todos. E hoje foram 267 marmitas, graças a Deus. E mais uma vez a gente está aí nas ruas para levar o alimento que todos vocês que ajudam a contribuir com essas doações. O pouco, um pouco de um lado, um pouco de outro. A contribuição e a somatória de tudo é o que faz a coisa acontecer. Muito obrigado, gente. Deus abençoe o Mercado das Pulgas, parceiro da Ação Mão Amiga, que a gente continue fortalecendo sempre. Muito obrigado por passar aí, fazer esse evento, essa live, tomar mais volume. Mas a intenção é essa. Pessoal, auxiliar de alguma forma na motivação. Num Pix ajuda muito, né? Para comprar os kit de hane, sacolas, que for necessário. O Messias lá na Casa dos Pláticos nos auxiliou dando doação. Como é que é o nome da empresa que doa as rações? A ração está no nome de quem? Desculpa. Na mesa. A ração. A ração é com a Patrícia. Patrícia é a nossa angariadora. Vamos aqui na Patrícia. Patrícia, vamos chegar ali. Vamos nominar, porque faz todo sentido, todo mundo que ajuda, né? Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Patrícia? Patrícia é a nossa integrante que ela vai... Como é que é o nome dos apoiadores aí que tem auxiliado vocês para dar continuidade? Veja, aqui não tem CNPJ. São pessoas que se envolvem, se motivam de cada uma vez por mês promover essa carreata aqui. E fazer duzentos e poucas refeições. Então, nada melhor do que premiar, né? Agradecer. Certo. Aí é quem é os auxiliadores aí. A gente tem um pessoal do Grupo AM, da House Cricket, que é uma agência de comunicação. E tem o doador de ração, é um dos sócios da empresa, inclusive. Olha aí, que legal. Bacana. Então, gente... O doador de ração, o kit de higiene, as roupas que são recolhidas. Você que quer contribuir de alguma forma, não precisa estar fisicamente aqui. Mas já você, auxiliando com a doação de mantimentos, alimentos, o que seja. Kit de higiene ou um PIX, né? Podendo fazer com que isso faça a diferença e promover mais facilidade no trabalho. Olha aí. Ficaremos muito gratos. Se quiser participar, seria ótimo. Puxa, é muito bonito. As redes sociais, né? A gente vai fazer barulho, as redes sociais. Ação Mó Amiga Brasil, entrar lá, compartilhar, marcar um amigo. Tudo isso contribui para que a gente cresça, alcance mais, né? E a gente tenha mais pessoas mais próximas doando por nós. Legal. Muito obrigado. Agradeço por participar aí. Obrigado a você pela sua confiança. Tudo bem? Obrigado por vir. Vocês têm que correr, porque senão é frio as barmitas, né? Vamos lá. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado, viu, gente? Bom trabalho aí. E assim, nesse entusiasmo que você vê com esse pessoal trabalhando aí, dedicando o seu tempo para auxiliar o próximo. Obrigado, até breve. Valeu, valeu, valeu. Olha aí, que bacana. Tchau, tchau. Um abraço. É assim mesmo, gente. Essa é a intenção aí de fazer com que você se empolgue em ajudar também, né? Promovendo algum valor maior. Até agora temos 200 reais somente nessa peça. Alguém dá mais um pouquinho para auxiliar? E é esse momento que nos dá prazer e dá continuidade nesse esforço contínuo de solidário, de auxiliar o próximo, de contagiar, promover. Olha, então, de grão em grão vai assim, vai aumentando um pouco da oferta. E também tem hoje, bem dizendo, tem 150 reais de voucher hoje para você que está participando aí. Basta dizer, eu quero e só cidade. Olha aí o movimento da loja. Tem bastante gente hoje passeando aí. Por isso mesmo que nós fizemos essa live solidária em agradecimento a este momento de clientes que visitam, compra. A gente quer promover a visita. E aí, se você quiser comprar alguma coisa, nos ajuda também a dar oportunidade nesse trabalho que aqui o Mercado das Pulgas, a família Pulgas está oferecendo. Vamos passear um pouco aqui, vamos mostrar um pouco a parte de dentro da loja, que tem o nosso café. Aqui temos até alguns vinhos que o Marcelo está oferecendo aqui, deixando consignado. Temos vinhos de diversas origens. Uma volta ao mundo em vinhos. Tem vinhos a partir de 29 reais aí. Muito bons por sinal. Aí tem espanhol, chileno. Hoje ele não está presente, mas todos os sábados ele vem e faz uma degustação de vinhos. Vamos passear nessa sala aqui, aproveitar mais um pouco. Aqui mostramos um pouco do nosso espaço, nosso memorial. Temos alguns artigos para mostrar para vocês, eu vou entrar ali para mostrar. Temos até agora 200 reais nessa bailarina em banho de prata. Não é cromo, gente. Isso aqui é banho de prata mesmo. E pelo que estava, veio junto nesta compra, é da marca Saint James. Então, é uma marca inglesa que está aqui oferecendo para você por 200 reais, é muito pouco. Vamos aumentar essa oferta? A gente tem algumas pessoas aqui dizendo eu quero. Tem a Mana Trindade, de Brasília, de Distrito Federal. Sua cidade, né? A Isabel, de Curitiba. O Sajim, é o Cid de Santa Catarina, Joaçaba. E a Ferreira dos Anjos falou. Isso aí, é isso aí. Que Deus espera de seus filhos. Olha aí, que obrigado, agradeço. E parabéns pela iniciativa, tem bastante gente parabenizando, bastante mensagem aqui, dando boas energias. Que bom, obrigado. Nos motiva a dar continuidade. De número 60. E até o momento, nós fizemos, acho que somamos aí nesta ação, que você contribui. Você que está auxiliando também. Nós apenas doamos o valor, o objeto. Mas é você o valor que está sendo ali promovido e auxiliando. Todo esse pessoal que esteve aí, como também as outras seis instituições que também participam. Então, claro que não é nós que ajudamos, mas qualquer valor que entre, isso contribui a dar em contabilidade. E 200, 300, 400 reais, vai fazer a diferença. Vamos falar em palavras-chave, Joaçaba. Temos aqui algumas caveirinhas. Você vê como tem muitos diversificados. Aqui está por 45, ó. Fica por 35 na palavra-chave. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis caveirinhas aqui. Cada uma por 35. Dos mais diversificados, It, você vai encontrar. Olha, esse aqui é um porta-objetos que tem os passarinhos, que está pelo valor de 50, vai ficar por 40 reais aí. Palavra-chave, passarinho. A ideia é promover negócios. Aumentar aí também a ideia de você fazer o reuso das peças, ressignificar, reinserir os objetos em suas residências. Aí temos muitos objetos que já fizeram memória e história em outras casas, que aqui hoje está disponível para você. Lembrando que a loja vende em nove vezes. E também enviamos para todo o Brasil. Para quem gosta de relógio público, eu mostro toda a live, porque isso aqui é muito bacana. Para mim, tem memória, tem história. Cada vez que a gente mostra, isso aqui alguém se emociona. Como eu também. Olha lá. Eu fico calado, porque o passarinho tem que cantar agora, né? Então, você vê aqui o gênero. Mostrando como se fosse temática, e você vai encontrar desde relógios, esculturas da justiça. Por exemplo, essa daqui é uma escultura em... ...remas, estilos e épocas aqui à disposição no Mercado dos Públicos. Desde gramofones, relógios de coluna de carrilhão, tapetes persas, instrumentos musicais, tem muitas opções aí para você. Mas lembrando que essa live, na verdade, é para levantar um valor que possa contribuir alguma dessas ações, dessas empresas aqui que estão conosco e a gente também contribui. São sete delas, que até agora temos R$ 200,00 nessa manarina. É pouco. Isso aqui, no mínimo, tem que valer R$ 600,00, R$ 700,00. Mas o valor que for aí oferecido e vendido está de bom tamanho. A ideia é essa. Contribuir de alguma forma. Vamos voltar aqui, vamos mostrar um pouco mais de objetos aqui. Temos carrinhos, olha a quantidade de carrinhos. Um belo presente também. Todos os carrinhos aqui têm seus versículos. Porque isso era vendido, né? Mês a mês. Então temos aqui, Golf, Voyage, R$ 145,00. Palavra-chave, carrinho. Vai ficar por R$ 125,00 a unidade. É um bom desconto, né? O Guilherme falou, amo. Olha aí, Guilherme. Você gosta dessas coisas? Mostra aqui, por favor, atrás. Aqui tem mais esses dois carrinhos da Burago. Temos esta coleção aqui também. Olha, eles têm muitos carrinhos da Burago ali. E o preço também. Vai ficar R$ 250,00 cada um. Vocês ainda estão no blistering, ainda estão na caixa. Aqui temos uma coleção de Guerra nas Estrelas. Tem diversos bonecos de três tamanhos. E também aí tem valores diferenciados. Desde R$ 98,00 até adiante. Aí tem... Aqui tem mais carrinhos. Olha, tem De Volta para o Futuro, lá atrás. Esse do filme 3. O Scooby-Doo também. Aproveitando. Todos os objetos que estão gostando do preço aí. Considere 20% de desconto. E às vezes até um pouquinho mais. Que se você não trouxe lenço, nós damos lenço indo para o choro, para a pechicha. A ideia é dar fluxo. Fazer com isso acontecer. Mas nós temos só R$ 200,00 ainda nessa peça aqui. Quem dá mais um pouquinho? Flávio, vamos lá. Dr. Paulo. Olha lá. Blumenau. Rodrigo Blumenau. Muita gente que ainda está chegando aí na loja. Olha, temos muito. Tem um zoológico aí também. Temos uma coleção de elefantes que está na outra cristaleira. Aqui tem uma coleção de corujas. Tem animais em resina, em madeira entalhada. Também muitas peças aí que você pode decorar a casa ou presentear a algum amigo. Caixinhas. Também tem muitas caixinhas aí. Olha. Na busca. É uma volta ao mundo em objetos. Para encontrar uma diversidade enorme de objetos aí. Vamos entrar aqui na outra sala. Vamos ali. Tudo bem, senhor? Seja bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos. Fique à vontade. Tudo bom? Tudo bom? Bom passeio aí. Você também consegue de cabelo? Ah, deixa eu... Tem que lembrar aqui. Essa é uma escultura em pite bronze. Eu não lembro. Benedito tem sim. Tá. Que bonito que ficou. Especial. Uma peça... Jefferson, avisa que às vezes se travar, continua, que eu já troco a rede e já volta. Ótimo. Então, se travar um pouquinho, aguarde mais um pouco que já volta ao normal. Isso. E se persistir, é só fechar e entrar de novo que está funcionando. Hoje nós temos um sorteio de R$150,00 de voucher. Então, você que está participando, diga assim, eu quero. Você já está acrescentando o seu nome. Até para os clientes que estão aqui dentro da loja, que estão aqui participando e acompanhando. Tem algumas pessoas com o telefone na mão. Estão também participando. Até R$200,00 até agora. Vamos pôr na luz, fica mais bonito isso aqui. Agora sim. Agora ficou especial. Olha que bonito. É uma doceira, com três prateleiras, em banho de prata, marca St. James. Realmente é banho de prata, gente. Não é cromo. É uma peça... Pode ficar tocando. Fica à vontade lá. Fica à vontade. Agora que eu ia filmar você ali. É, tem um piano lá em St. Felder, 1951. Esse, com, olha, o móvel, é uma lâmina de radica. Está muito conservado. Foi pouco tocado. O Guilherme falou que essa marca não seria menos de R$1.000,00. Tudo deles é muito caro. É, e aí estamos por R$200,00, gente. É pouco. Mas não importa. O valor que esteja saindo é para contribuir mesmo. É uma forma de a gente agradecer a semana, ao mês. E aí você nos proporciona comprando, vendendo. E aí, dessa forma de nós contribuímos, né? Olha, temos uma série de tapetes. Hoje vendemos uma passadeira na In, também muito bonita. Temos a agradecer alguns clientes que corriqueiramente nos visitam. a Márcia, o Leandro, os clientes que vieram de outros estados, que vieram aí, nos prestigiaram. Ronaldo, quem mais? O que nós temos aí para apresentar? Ah, sim, o Gustavo. Gustavo, nós queremos agradecer a você por adquirir peças para fazer parte. Pois não. Aqui o lobinho dela está a User. Dou R$250,00. Ótimo, R$250,00. Ótimo, agradeço. Muito obrigado. User, qual o seu nome? Para nós podermos pontuar aqui na chamada. E olha, já vale muito mais, mas se fosse por R$250,00, é um belo de um presente para si aí. Nós queremos mostrar o Gustavo, da Casa da Mata, né? É isso, mostrar o vídeo dele. E presta o microfone, que ele tem um texto muito bonito, um conteúdo, uma palavra. Por favor, coloque lá. Localizado aos pés da montanha mais alta do sul do Brasil, Pico Paraná, no Vale do Gigante, o condomínio Casa da Mata traz agora a sua mais nova cabana, a Casa da Mata Treehouse. É muito bacana. Uma romântica e confortável casa da árvore que remete aos sonhos de criança. Esta cabana, incrustada em meias árvores da Mata Atlântica preservada, traz como instalações uma deliciosa sauna ecológica, passarelas de palafita com mini arborismo, escada caracol e até um escorregador. Muitos dos índios que estão aí foram adquiridos aqui por nós. Reaproveitados, reciclados e reutilizados, prestigiando a mão de obra local e seguindo as principais premissas de sustentabilidade. Parabéns, Gustavo. Ficou lindo, ficou show. Ficou muito bonito mesmo. Bela iniciativa. Eliane de Oliveira, que deu um... Olá, Eliane, muito obrigado. Então temos até agora R$ 250,00 nessa bailarina de banho de prata. E realmente, como o nosso amigo falou antes, uma peça dessa de San Diego custaria perto de R$ 1.000,00 ou mais, né? E até agora por R$ 250,00. Então, gostaria de que você me auxiliasse a contribuir mais. No mínimo R$ 300,00 eu gostaria de chegar para poder proporcionar um auxílio bacana. Você vê, todas essas instituições aqui dependem de diversas doações, tanto do governo, do Estado, como também de pessoas físicas, que ali estão sendo premiadas com esse auxílio aqui, como aqui nós apresentamos. Olha, e vem muitas crianças hoje aí. Quem é que vai fazer o sorteio? Logo lá nós vamos achar uma criança para fazer o sorteio hoje. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Olha, temos algumas porcelanas bacanas para mostrar. Olha, este bule, por exemplo, é Limoges. R$ 68,00 esse bule da Limoges. É muito em conta. Aqui temos também sucareiro. Esse bulezinho tem um detalhezinho no bico, por isso que está reduzido o preço para R$ 68,00. O açucareiro, uma peça dessa custa muito mais que isso. Aqui está por R$ 188,00. Vamos fazer a palavra-chave Limoges. Fica por R$ 140,00. A leiteirinha, a mesma, fica por R$ 158,00. Fica por R$ 98,00. Olha que delicado. Realmente especial. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo aí. Tudo bem. Olha, toda bricolada, filetada em ouro. Esse aqui é da década de 40, 30, 40. Pelo requinte, pelo trabalho, pelo desenho, a gente determina, consegue determinar esse período. Deixa eu mostrar uma curiosidade. Essa é uma xícara, chama-se casca de ovo, pelo tão fino que é. Mas tem uma surpresa no fundo. Chama-se litofania. A espessura da porcelana mais rasa e mais espessa dá a forma do cabelo, que é o cabelo que é mais escuro. Bonita a peça, né? Interessante. Aqui tem um joguinho. Cada xicrinha tem um bule. É um conjunto todo aqui. Mas vende xícara solta. Tem xícara de açaí para a base de R$ 120,00. É um belo presente. Bem, até agora R$ 250,00. Só é pouco, gente. Faltam 10 minutos para nós terminarmos e faz parte aí do sorteio R$ 100,00 em voucher para você consumir na loja. Aproveite, só dizer seu nome e sua cidade e dizer eu quero que você já está participando. Josiane, faz favor, quem vai ser o sorteado de hoje? Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá, Josiane. Como é que está hoje os nossos sorteios? Gostaria que você lhe explicasse ali. Aqui. Os últimos dois meses... Só um pouquinho. Vamos lá, explica para nós, hein, Josiane. Os últimos dois meses nós percebemos que algumas ONGs e instituições já ganharam duas vezes o sorteio. Então a gente verificou que o projeto Nova Terra não foi contemplado. Aqui, tá. Isso. Nem no mês de setembro e nem no mês de outubro. Então hoje não haverá sorteio e todo o valor do arremate irá para o projeto Nova Terra. Que legal. Então, gente, já temos aqui o cupomzinho ali para nós colocarmos lá quem é hoje o sorteado. Então o projeto Nova Terra do Adriano e da Andréia é o que será hoje o valor que você está auxiliando. Até agora temos R$ 250,00, que é pouco. É uma peça em banho de prata da marca St. James e está muito pouco. Está muito barato. Então se você puder contribuir, isso já nos ajuda e muito para fazer o projeto Nova Terra. Fazer esses dias atrás e estava pedindo doações para poder dar continuidade nesse trabalho. Tem gente dizendo aí do Eu Quero, de sua cidade, de sua região. Aqui é a Tatiana, de Curitiba. A Lulu está pedindo para mostrar as louças. Sim. O Rodrigo, de Curitiba. O Macedo, Eu Quero. O André Coutinho. Olha, quem está em Curitiba, aproveita. Luna, Eu Quero. Olá. Quem está em Curitiba dá tempo de fazer a visita aqui na loja fisicamente. Dá, dá, dá. E essa peça é a contribuição de hoje que o Mercado dos Públicos oferece por apenas R$ 200,00. Aliás, é uma peça que no mínimo vale R$ 600,00, R$ 700,00. Então, gostaria que vocês percebessem a beleza dela. Realmente é muito bonita. Faltou os doces dela para nós colocarmos aqui para mostrar como fica, né? Mas você pode usar. É. Nós vamos... Olha, aqui. O projeto Nova Terra, que é o de hoje, está participando. Bem, gente. O valor ainda é muito pequeno. Eu preciso chegar no mínimo a R$ 300,00. Quem pode me auxiliar? Olha lá. Estamos... Alguém já falou. Saudações mineiras a todos. Legal. Renato, obrigado. Renato Caçador de Relíquias. Olha aí. É uma outra loja que também trabalha nesse meio de sustentabilidade e antiguidades. Aqui temos que falar do... Aproveitar que você está passando por aqui. Isso é o Richard, que também ajuda a nós. Aqui temos 18 funcionários que trabalham nesse meio. Vamos mostrar um pouco da loja. E por que eu pedi para que ele parasse nesse meio caminho e mostrasse esse samovar de banho de prata? O Tiago, da Arte Prata, que é o que nos proporciona o embelezamento e proporciona o prolongar da vida útil das peças. Porque eles vêm às vezes danificados, já gastos e ele deixa bonito como você vê. Vale a dica. Se precisar, tem o Instagram dele aí. Obrigado, Richard. Olha o movimento aí. Uma gratidão a todos que nos visitam. Aqui a ideia é trazê-lo para conhecer. Se acontecer uma compra, nós só temos a agradecer. Gente, olha que barato que está isso daqui por R$250, está muito em conta. É barato demais. É banho de prata, marca St. James. Uma doceira em banho de prata, década de 70, aproximadamente. Muito bonito. Só para nós mostrarmos quanto que está esse... Tem preço já? Se você chegou agora? Chegou essa semana do Tiago, né? Então uma peça dessa eu custaria em torno de R$700 hoje. Isso está por R$250. Alguém de a mais? Um pouquinho mais? Estamos chegando quase no final. Está valendo o voucher, gente. O voucher de R$150. Basta dizer eu quero. Vou mostrar um pouquinho aqui. Já mostramos esse, olha. Esse aqui já mostramos hoje. Vou chegar ali naquela caixinha ali. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Eu digo mesmo. Fique à vontade. Olha, tem essas caixinhas que chegaram aqui. Também indianas. Olha. Toda trabalhada. Olha. Está por R$145. Pode colocar índia. Vai ficar aqui por R$90 essa caixinha. Olha o tamanho dela. Temos outras duas de tamanhos diferentes. Esta aqui que está por R$88 vai ficar por R$60. Dá para fazer as três juntas, hein? Olha. E essa menorzinha de R$65 fica por R$40. Olha, dá para fazer um joguinho das três. Fica muito bonito aí no aparador, no balcão. Olha, tem esse outro centro de mesa de alumínio aqui. Está por R$280. Vamos fazer a palavra-chave. Centro de mesa. Vai ficar por R$180. Muito bonito. Especial. Todo de alumínio. Bacana também. Então, todos os dias que a gente tem recebido mercaderias, objetos para decorar a sua casa, de alguma forma aí, que vai fazer sentido. Tem até papel. Ah, esse papelão de chão aí está por R$120,00, olha. E esse que está aí, o malabarista, que está com as pernas abertas. E o outro mais alto também, R$120,00, olha. Está bem em conta também. O jeito que está em conta é esse aqui, olha. Por R$250,00, só está barato demais ainda. Olha. Quem aumenta, vamos lá. Vamos disputar isso. Só R$250,00 não faz muito valor. Chegar a ser R$300,00 no mínimo, faz sentido. Então, praticamente chegando no final, faltou cinco minutos para nós terminarmos essa live. Talvez não estejam percebendo o valor. É um centro de mesa ou uma doceira em banho de prata, com as três prateleiras de vidro, cada uma com um tamanho diferente. Aqui pode colocar bibelôs. Não pode ser, não precisa ser só doces. Ou deixar só assim mesmo. Olha, dá para pôr diversas peças aí. Gerson Brito, eu quero. Olha aí, Gerson. Obrigado. Participando do voucher de R$150,00. Vou mostrar só o quanto está o preço das pratas para vocês verem como realmente está em conta isso aqui. Olha. Este cachiçal, um banho de prata, está por R$780,00. É um cachiçal estilo barroco, bem pesado, por sinal, com cinco velas. A palavra-chave é cachiçal. Vou fazer um valor de R$480,00 cada um. Este ou aquele. Olha a quantidade de peças de prata que aqui nós recebemos agora recentemente. Muitas velas são banhos novos. Outras são refinamentos que dão um novo brilho e permanecem bonitos como essa daí. Jarras, por exemplo. Olha que jarra bonita. R$280,00. Uma jarra dessa por cento de R$700,00 nas lojas. Está por R$280,00. E este aqui só por R$250,00? Ah, muito. Tem em conta, gente. Tem que chegar no mínimo a R$300,00. Do que mais? Estamos auxiliando hoje a projeto Nova Terra. Faz o contraturno. Lá em Santo Felizade, nós tivemos na semana passada, onde nos convidaram para participar do evento, que é da princesa e do príncipe. Eles ensinaram essas crianças durante um ano, praticamente, ensinando bons modos, valores, princípios. Tanto que eles chegaram de terninho, sentaram direitinho na cadeira, como se usa os talheres. Uma série de modos e comportamentos que fazem sentido. É isso o que cada uma dessas ações contribui à sociedade. E você está auxiliando também com o valor de doação. Poxa, eu achei que hoje isso aqui ia ser um valor de R$400,00, R$500,00. E hoje temos só R$250,00. Mais um valor que for, está válido. Vamos lá. E os nomes? Tem muitos nomes aí já na... É? Pode ir começando a colocar lá, para nós fazer o sorteio de quem vai ganhar os R$150,00 de válsica? Já vai colocar lá. Vamos preparando lá. Vamos lá. A Instaque diz, eu quero que é de Florianópolis, Santos, lá de Curitiba. Mônica também está em Curitiba. A Mônica é a nossa menina da produção. Ah, Mônica. Oi, Mônica. Tudo bem. Agradeço. Está sempre nos auxiliando aí na produção. Agradeço. E ela, a Gi, a Nani, a Adri, a Adri Morena, a Adri Loira. Faz locação de peças para filmes, cenários. Vamos ver, quem sabe vocês, eu mando as sorteadas aí, né? Ó, o Flávio Lari entrou de novo lá. Está dizendo eu quero? Pois não. O Guilherme quer ver lustre com vidro lentoso. Temos muitos lustres aí. Você vê aqui, tem dois mil metros quadrados. A outra loja da 24 de maio tem mais mil metros. E tem todo o teto coberto com lustres e luminárias aí. De plafão, ele falou. De plafão. Sim, sim. Logo, logo a gente mostra ali o que temos. Todas essas perguntas serão respondidas em alguns minutos. Aí a Giovana e outra equipe ali para responder. Gente, então estamos praticamente finalizando em 250 reais. Olha que linda que ficou nessa mesa branca. Mostre por favor, Alex. Olha que bonita que ficou nessa mesa branca. Essa doceira ou jardineira ou centro de mesa. Aqui pode colocar, pode colocar bibelôs. Pode colocar muitas coisas aí que pode decorar e ficar bonito. Vamos colocar alguns aqui. A Luna falou que está na loja aqui. Ah, Luna. Que bom, quem sabe você pode ser a sorteada. A Jai Almeida quer montar uma sala para cinema. Quer saber se vocês vão ter acessórios. Podemos ter sim. Podemos ter sim. Aí ela pode te responder com fotos aí para você ver. Você pode colocar alguns artigos, bibelôs. Olha, está fechando por 250. Mais praticamente 5 minutos nós finalizamos essa peça por esse valor. Giovana, vem cá. Deixa eu mostrar para você. Giovana. Marcos, está participando já, Marcos. Giovana, você que está sempre nos auxiliando na resposta aos clientes. Quero mostrar você lá. Para que quem está ali fazendo algumas perguntas, será respondido para você. Já perguntaram sobre ilustres, perguntaram sobre outras peças. Agora é o quadro do Pelé. O quadro do Pelé está aqui. Está bem aqui o quadro do Pelé. Aí. Ele que... O Pelé é o que inventou o soco no vento, o soco no ar aí que representa o campeão, né? É a fotografia mais feliz aí do futebol. Dentre todas que já tiveram, esta foi o ícone do futebol brasileiro. Dá o soco no ar, né? Como se fosse o sucesso do gol. E está por quanto lá, por favor, Giovana? R$ 450,00, gente. R$ 450,00. Sabe por quanto está saindo esta peça hoje? Quanto? R$ 250,00 só. Gente, vocês não têm noção da beleza que é esta peça. Pois é. Acho que a tela não está favorecendo. Ela é lindíssima. Maravilhosa. Até mandei mensagem para a dona Salete. Pois é. Você vê que linda que é e com um valor tão risório. Isso é para valer em torno de R$ 600,00, R$ 700,00 uma peça dessa. A marca Sun James é reconhecida no mundo pela qualidade das peças, também dos banhos e da beleza do design das peças que oferecem. Então, por este pequeno valor, hoje você está levando, levaria uma peça de plástico, né? Por R$ 250,00 aí, quem sabe? Bom, gente. Então, praticamente, estamos findando a live. Quem fez o valor de R$ 250,00 até agora? Vamos ver, por favor. Eliane de Oliveira. Eliane de Oliveira. Obrigado, Eliane. Olha, estamos quase finalizando. Quem vai ganhar o voucher, por favor? Pode se colocar ali já. Obrigado, Giovana. Agradeço. Olha que peça. Ainda estão no quase. Olha que peça bonita essa aqui também. Olha que show. Eu estava falando com ele, é porque o Jefferson... Essa é uma bandeja para você poder... Melhorou, Marcos? Está com a bombinha aí? Ou um pato na laranja. Olha que bonita. Especial também. Quer água? Essa marca é a mesma desta peça aqui que você está vendo por R$ 250,00. Que ela vai levar hoje, por um preço tão pequeno. Depois você não está mais aleijado, está mais crescido. É, está mais aleijado. Não quer assim falar? Vamos lá. Vamos fazer o voucher dos R$ 150,00? Não, não vai. Vamos lá, então. Vamos fazer o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar os R$ 150,00. Pode estar preparado lá, Ronaldo? É asma. Enquanto isso, nós vamos tentar levantar esse valor da doceira, que está ainda só por R$ 250,00. Eu gostei de aumentar um pouco mais esse R$ 150,00. Vamos ver quem vai ganhar R$ 150,00. Qualquer coisa, você grita. Não vai passar mal sozinho, pelo amor de Deus. Pode, Tiago. Vamos lá. Grita, Giovana, que eu saio correndo. Vamos ver quem ganhou. Nossa, minha cabeça está assim, ó. Ah, sim. Já vamos responder aí, André. Só mais uns instantes aí. Giovana, já lhe responde. E aí, olha, rapidamente, eu vou ver quem vai ser o campeão dos R$ 150,00 de voucher. Eu lembro que ela dizia, vai começar a live, gente. Quando acabar, a Tati está sempre. Aí, meu pai olhou pra mim. É? Surtuda, novamente. Que legal, Tati, você é ganhadora dos R$ 150,00 de voucher na loja. Eu não quero ficar com o meu passado lançando. É, é de coelho. Bem, Tati, muito obrigado por participar. E aqui, estamos finalizando por R$ 250,00 de voucher. Centro, beleza, doceira. E ninguém aumenta. Dole uma. Quem dá mais um pouco? Escreva lá, dole uma, Ronaldo, por favor, lá no Instagram, pra não correr risco lá. Vamos lá. Dole uma. Vamos lá. Olha lá, Mônica, de novo. É, de novo. Olha lá, ela está agradecendo já a Tati lá. Obrigado, Tati, por participar. Vamos lá, então. Coloca ela, dole duas, de novo. E tu ainda está tomando café, senhor. Café. Por qualquer valor que eu auxilie, já está válido. Esse é o objetivo. Coisa em coração. E quanto mais alto conseguimos... Tá com o microfone aí. Ai, meu Deus. Desculpa. Giovana, olha. Eu saí correndo pra sacudir um clínico. Está saindo pra apenas R$ 250,00 aqui. Ai, 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 ai. E ainda mais? Então, tá bom, né? Cadê o seu Flávio Lário? É, seu Flávio. Vamos lá, seu Flávio. R$ 250,00. É, tem mais, né? Dr. Paulo, também, de Virgínio das Cruzes. Quer fazer? Olha que linda, Marcos. Realmente especial. R$ 260,00? Olha, mas... Olha, uma peça dessa, a gente sempre arruma um jeito em algum lugar pra colocar, né? Está R$ 250,00 ainda. Só... Vamos aumentar um pouquinho? Aumenta 10? R$ 275,00. Olha lá, Gerson. Obrigado. Aumentar um pouquinho. Eu gostei de chegar em R$ 300,00, no mínimo. Vale muito mais que isso. Eu vou dar um lance lá. Você dá um lance? R$ 200,00. Não, R$ 275,00. Acabaram de dar ali. Você aumenta mais um pouquinho? Então, dou-lhe uma lá pro... R$ Gerson. Pro Gerson. R$ 275,00. Coloca lá, dou-lhe uma. R$ 285,00. R$ 285,00. Ótimo. Quem dá mais? Quer mais, Marcos? Ah, olha, é bonito. Ah, mas presente sim. Lidou já ali. Então, Gerson. A Eliane Oliveira aumentou R$ 280,00. Ah, é de 10 em 10. Vamos considerar R$ 285,00 lá? Então, R$ 285,00 da Eliane. Gerson, R$ 290,00. Gerson, muito obrigado, Gerson. R$ 290,00 do Gerson. Alguém dá mais um pouquinho? Quase lá. Estamos quase lá, no mínimo, no valor de R$ 300,00. É o que eu preciso para poder, pelo menos, premiar um valor adequado. Então, R$ 300,00 para a Eliane. R$ 300,00 para a Eliane, ótimo. Vamos lá. Escreva lá, dou-lhe uma para a Eliane. R$ 300,00, por favor. Coloca. Isso. Agora estamos em uma disputa. Gerson, R$ 310,00. Ótimo. Coloca lá, dou-lhe uma, Gerson, R$ 310,00, por favor. Realmente, olha, é uma peça especial. Bonita demais. Liga a luz do teu celular aí, por favor. Olha, é uma doceira em banho de prata, da marca St. James. Três bandejas. Olha, agora dá para ver bastante o brilho, né? Olha, não é cromo, gente. Isso é banho de prata mesmo. Realmente especial. Bonita demais. Está saindo por R$ 310,00 até agora, né? R$ 310,00 do Gerson Brito. Coloca lá, dou-lhe duas do Gerson Brito. Dona Eliane, vamos lá, mais um pouquinho. Dô-lhe, descreva, por favor. Dô-lhe duas Gerson Brito. Eliane, R$ 320,00. Ótimo. R$ 320,00. Olha, se eu chegar a R$ 350,00, o lance que eu receber de R$ 350,00 é o válido. O primeiro que fizer... Ah, aqui, R$ 350,00 da senhora que está aqui dentro da loja. Obrigado. Como é o seu nome? Alessandra. Ótimo. R$ 350,00 da senhora Alessandra. Vamos fechar. Eu tinha feito um R$ 330,00 antes dela. Já foi. Então, vamos finalizar ali com a senhora Alessandra. Senhora Alessandra, muito obrigado. Coloca lá, dou-lhe uma, senhora Alessandra, para poder finalizar e responder adequadamente ali, né? Ronaldo, coloca lá R$ 350,00. Senhora Alessandra. Dá-lhe uma, Alessandra, por favor. R$ 350,00. Ótimo. Pode colocar, dou-lhe duas, Alessandra, novamente. R$ 350,00. Acho que a internet caiu aí. Veja, está aparecendo para você no teu aí. Então, coloque lá, nenhum lance até agora. Mas eu vou digitar aqui, porque não está saindo de lá. R$ 360,00, Gerson Brito. R$ 360,00, senhor Gerson. Ótimo. Coloque lá, dou-lhe uma, senhor Gerson. Ele aumentou para R$ 360,00, senhora Alessandra. R$ 360,00, senhor Gerson. Eu estou acompanhando lá, naquele telão, por isso, ó. Olha, é uma doceira maravilhosa da St. James em banho de prata. R$ 360,00. Coloque lá, dou-lhe uma. Publicar. Isto. Realmente é muito bonito. Olha, pode ser colocada na casa para colocar objetos, como isso, para colocar doces, colocar frutas. Também fica muito bonito. Coloque lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, senhor Gerson. Olha, se levantarmos aí a R$ 400,00, eu fecho. Está bem pouquinho, bem pertinho. R$ 400,00, já fechamos o valor dessa doceira. Dá qualquer um que comece. Senhora Alessandra ou o senhor Gerson. Como achar aí aquele que fique adequado. Vou colocar um pouco de luz aqui. Alcança o teu celular, por favor. Alcança o teu celular. A ideia é solidarizar, fazer com que você contribua conosco. Nós doamos o objeto e você adquirindo um objeto que vai fazer sentido aí na sua casa. E para sempre será lembrado com essa atitude solidária que você está proporcionando. Então, são artigos como esse que levantam algum valor e auxiliam aí a essas sete instituições. Coloque lá, dou-lhe duas, qual foi a última oferta do senhor Gerson? R$ 360,00. R$ 360,00, coloque lá. R$ 2,00. R$ 2,00. Senhora Alessandra, aumenta para um pouco mais? Vamos lá. Senhora aumenta um pouquinho mais? R$ 3,70. R$ 3,70, dou-lhe a senhora Alessandra, por favor. Ótimo. A ideia é essa. Que R$ 10,00 custa um kit de higiene? R$ 15,00 custa um kit de higiene? Que a sua maior amiga que esteve hoje conosco, por sinal, reuniu lá 267 refeições e passou com os carros aqui na frente, fazendo buzinaço, auxiliando aí essas pessoas que são carentes em rua. Coloque lá, dou-lhe duas para a senhora Alessandra, R$ 3,70. Por favor. Realmente é muito bonito. Opa, para a senhora Alessandra eu já posso mostrar como está aqui, bonita. Física, mas quem está lá na internet acaba não percebendo a beleza da peça. Coloque dou-lhe três, dona Alessandra, R$ 3,70, que até agora escreva lá. Se até então na escrita não tiveram um lance, escreva lá. Entrou? Foi? Ótimo. Senhora Alessandra, muito obrigado. Gratidão. Olha, meus parabéns. Olha, nós ficamos agradecidos de acontecer dentro da loja. Veja o peso. Veja. Maravilhão. Bonita, né? Realmente especial. Dá, é verdade. Muito obrigado por participar. Gratidão a vir aqui, vir que a senhora está acompanhada. Obrigado pelo auxílio. E é a primeira vez que vem a loja? Não. Ah, desculpa, não lembrado e pronto, mas... Ah, eu lembrei agora, desculpa. Eu trouxe coisinhas para ver. Ah, que legal, bacana. Gerson está parabenizando. Gerson, muito obrigado por essa disputa. Nos facilitou a elevar um pouco mais de valor e proporcionar o auxílio ao próximo. Bem, essa live ficou gravada. E o Projeto Nova Terra, que o Adriano e o André aqui vão receber a sua doação. Depois a gente vai mostrar ali como ficou a gratidão dele por isso. E assim findamos mais uma live número 60, que você nos auxiliou a finalizar. Muito obrigado, gente. E até a próxima.